Imaginou ir trabalhar de bicicleta, de patinete e conseguir chegar limpinho, de banho tomado? Na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, onde tem uma grande concentração de escritórios, isso é possível. Que curiosa, foi instalado na região um banheiro compartilhado, são quatro cabines, André Azeredo com chuveiro e todos os aparatos aí pra um belo banho, vamos ver. Em tempos de bicicleta, patinete compartilhados, que tal dividir o banheiro? Tem que ter as condições sanitárias pra que a população possa usar de uma forma higiênica. Tem que ver como é a estrutura, mas dependente de como for. Pra mim não funciona. Afinal, ficar suado e ir trabalhar ou pra outro compromisso não rola, né? Eu vou de bicicleta porque o tempo tá melhor, mas quando tá muito quente eu vou andando. É desagradável, você fica no ônibus também, no coletivo, um monte de pessoas, ônibus lotado e você suado, né? A ideia não veio lá de fora não, foi deste Paulo estando. E o pessoal vai ficar curioso, mas como é que você vai trabalhar de bicicleta, como é que você chega suado, como é que você faz? Eu falo, ah, no meu escritório tem esse conforto de ter o chuveiro e a toalha e tudo mais. E todo mundo fala, ah, se eu tivesse esse conforto também eu iria trabalhar de bicicleta. Hoje existe apenas um container na região da Faria Lima, mas ele pretende expandir. A ideia é espalhar isso não só por São Paulo, mas por outras cidades também, né? Que tem, principalmente cidades praianas aí, que tem bastante ciclofaixa, ciclovia e tem essa necessidade por causa do calor. E eu fiquei curiosa pra saber como funciona este serviço, eu já baixei o aplicativo. Acabei de selecionar aqui a opção banho com toalha, mais um kit. banho com toalha, mais um kit banho e bora pra cabine. São quatro cabines com dois metros quadrados cada. O cabelo é compacto, porém funcional. Olha, tem esses ganchos pra pendurar toalhas, roupas, carregador de celular que é muito importante hoje em dia. Tem até um outro cabo aqui, pra quem gosta de tomar banho, pra escutar uma musiquinha, pra relaxar. Só não pode relaxar muito porque tem 15 minutos de banho, hein? Vai perder a hora. Deixa eu ver. A água tá quentinha. Uma economia de água e energia é um uso muito mais consciente. Você sabe quantos litros você consumiu. A gente até brinca com isso depois, a gente dá pra dar um relatório de quantos litros você consumiu de água naquele momento. A gente usa também materiais de limpeza aqui, de esterilização, que também não agridem o meio ambiente. Com a novidade, dá até pra esticar um pouco mais na rua. Gostei, gostei. Porque você falou que já até deixou de ir pra algum comprimento. Por estar suada, né? E agora daria até pra uma balada depois, né? Daria.